Fera demais. Do Fast Food of Fitness, Josi mandou assim, Oi Cariani, tudo bom? Me chamo Josi. Gostaria de saber quais os maiores erros de quem quer perder gordura e ganhar massa magra. Um abraço, te admiro. Olha, são vários, mas eu vou colocar três erros muito comuns de pessoas que querem perder gordura e manter ou ganhar até massa muscular. Primeiro erro, focar apenas no cardio. Se você quer preservar sua massa muscular ou até mesmo ganhar massa muscular enquanto perde gordura, é possível fazer isso. Mas, juntamente com a atividade cardiovascular, que vai aumentar o seu gasto calórico, você precisa fazer musculação. Porque a atividade de carregar peso vai fazer com que a sua massa muscular seja preservada ou ela até aumente. É possível você ganhar massa muscular através de dieta com déficit calórico. Ou seja, dieta de perda de gordura. Como? Sinalizando pro seu corpo a necessidade de manter essa massa muscular ou até aumentá-la. E como é que você faz isso? Batendo a quantidade certa de proteína, não tendo um déficit de taxa de proteína no seu corpo. Segundo, fazendo treino de musculação. Mostrando pro seu organismo que ela precisa daquela massa muscular pra resistir a essa atividade física de força. Legal? Esse é o primeiro. Segundo erro muito comum das pessoas que realizam dieta de emagrecimento e querem preservar massa muscular. Não bater proteínas. Ficar só na salada, nos vegetais e não querer comer proteína. Você precisa de proteína pra preservar massa muscular. Dietas de déficit calórico e ganho de massa muscular ao mesmo tempo precisa ter pelo menos entre 1.8 a 2.2 vezes quilo corporal de proteína. E terceiro erro que também é muito comum nas pessoas que querem perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo e não conseguem. que é fazer treinos de musculação fracos. Faz uma hora de cardio e faz 20 minutinhos só de musculação. Então, além da musculação ter que ser presente, esse treino de musculação precisa realizar esforço pra que o seu corpo perceba a necessidade de manter essa massa muscular. Porque o seu organismo quer perder fontes de consumo de energia. E aonde você consome energia? Na massa muscular. Então, se ele achar que aquela massa muscular é exagerada pra você, ele vai tirar a massa muscular também.